Não, no outro flow eu não fiz. Eu fiz, foi no Salve, Salve, Salve. Vai ver, cavarra lá, vai me empinotizar também? Também vamos fazer. A gente fez uma vida passada lá daqui a pouco. É, foi até estranho. Pode contar o que aconteceu nos bastidores? Pode contar, pode contar. É que ele foi tentar caçar uma vida passada em cima de mim. Só que, brother, ele ativou uma parada que eu sempre tive sonhos em ser um animal de quatro patas. Não, não é barulho sério, porra. Tem que levar a sério. Foi, é, mané. Não quero mais, tá vendo? Chato. Chato.